Programa Brasil Ideal, oferecimento Aldo Hair, sua beleza renovada, ligue e agende um horário 2523-1735 Opa, estamos lá com mais um Brasil Ideal, pra você que está aí acompanhando este talk show sempre, como eu digo, com convidados muito especiais e hoje não vai ser diferente, tem uma pessoa muito bacana aqui, é a Lu Andrade, que fez parte lá do Grupo Rouge, hoje está numa carreira só bem bacana e vamos conversar bastante. Bom, e você que está assistindo aí, não esqueça de nos acompanhar lá na rede social no Facebook, que é o facebook.com.brasilideal, deixa sua curtida lá na página pra você acompanhar o que está acontecendo no programa, tem o Instagram aí, que é o Junior Soares TV, e no Youtube, tem todos os nossos vídeos compactos e especiais, youtube.com.brasilideal, inscreva-se lá, deixa o like nos vídeos, que isso ajuda bastante, inclusive neste aqui que você, se você estiver assistindo pelo Youtube, tá legal? Bom, muito bem, o Brasil Ideal de hoje está trazendo uma cantora sensacional, que como eu falei, fez parte do Grupo Rouge, hoje está numa carreira solo, vou receber aqui Lu Andrade, seja bem-vinda. Oi Júnior, prazer, 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 muito obrigada. Por favor, vamos sentando. Oi gente! Oi gente! Oi gente! Lu Andrade! Boa tarde! Você já vai ficar com o violão na Paulinha, né? É, vamos derrubar, né? O bebê, né? Que eu posso muito bem derrubar. Boa tarde, gente, vocês que estão sintonizados aí, uma linda tarde para todo mundo. É isso aí, tarde ou dia ou noite, depende do que não estiver assistindo gravado também, né? É verdade, tem isso também. Agora vem ficar, você sempre teve essa carreira artística desde criança ou já trabalhou com alguma outra coisa antes disso? Antes disso tudo? Então, a gente estava conversando aqui antes de começar que o que a gente faz quando criança é o que a gente vai virar quando adulto, eu acho. Quando eu era criança eu brincava de programa de TV, porque eu amo a Xuxa, né? Em todo lugar que eu vou eu falo isso. Mas assim, e aí eu chegava da aula e eu fazia todo o roteiro. Eu desenhava, tipo, o cenário no chão. Minha mãe uma vez me fez limpar tudo, cara. Foi, tipo, uma humilhação. Porque eu passei uma tarde fazendo um cenário lindo. Bom, eu fazia o cenário, aí eu fazia, tipo, a sonoplastia, colocava as músicas. E eu gravava regularmente um programa que ia na minha cabeça, ao ar. Fiz isso por anos e anos, acredita? E eu fazia revistinhas também. Nossa, então, é incrível. Bate aqui, gente. O que você está falando, de verdade, o que ela está falando aqui, eu fazia também. Eu gravava, a gente estava conversando aqui antes, eu gravava fita cassete, na época fita cassete, né? Eu não estou velho, gente. É só um período da vida, né? Que existiu fita cassete, né? Aí eu gravava lá, programa de humor, outros tipos de entrevistas, né? Montava a revistinha também. Isso, eu tenho até hoje a revistinha que eu fiz. Puta, eu perdi. Ah, então, eu fazia revista em quadrinhos, eu desenhava, criava as histórias. Já era criativa, então. Minhas amigas me davam folhas sulfite, eu fazia várias revistinhas. Mas a revista que eu fiz, que se chamava Desejo. Desejo. Era uma revista adolescente. Ah, nossa, adolescência, escrever Desejo. Não, eu tinha 12, mas a revista era tipo capricho, sabe? Ah, entendi. Mas eu fazia isso, mas eu trabalhei... A única diferença nossa é que você comparou que você assistia a Xuxa e eu assistia a Bozo. Mas eu assisti o Bozo também. Você é mais velho que eu? Não sei. Eu nasci em 78, e você? Em 79, você é mais velha que eu? Eu sou mais velha que você. Uou, uou, uou. Estou um pouco mais jovem. Eu também assisti o Bozo. Mas respondendo a sua pergunta, eu fiz... Eu dei aula de inglês durante 5 anos. Ah, é? E eu estudei publicidade, então eu trabalhei na TV, no SBT, de Varginha. Fiz estágio lá. Olha só. Então eu queria cair nessa área de TV também, sabe? Por isso eu fiz publicidade. Entendi, eu também fiz publicidade. Eu tive esses dois trabalhos. Mas foram só esses dois. O resto foi tipo só com música mesmo. Como cantora frila, né? Eu nunca mais fui contratada de um lugar. Entendi. Até você chegar... Quando a gente vai começar a sua parte artística, né? Você participou no Realty, que é o Popstars, né? Onde você entrou no grupo Rouge, né? Exato. E antes da gente falar do Rouge, a gente vai ver um videozinho para a galera curtir e a gente já fala disso. Roda aí. Daí eu lhe pergunto, quem nunca tentou cantar ou dançar essa música, né? Eu até hoje nunca entendi a letra dessa música, tudo bem. Você decorou essa música? Decorou, claro. Eu não pergunto. Mas deve ter sido difícil, né? Não foi. Não? Eu lembro até hoje. A gente vivia numa casa. Nós já éramos as cinco escolhidas de todo... das 30 mil. E aí a gente estava aprendendo todas as músicas do disco com a Yara Negrete, que era a nossa coaching. E aí o Hagatanga foi a última a aparecer. Foi a última a entrar no disco. E aí eu me lembro que era noite, ela chegou com a letra, vocês precisam gravar, decorar essa canção e a gente vai gravar amanhã. E foi muito rápido. Um dia foi outro. Foi. A gente assimilou muito rápido. Foi fácil. Não foi difícil. Ah, é? Foi. Caramba, hein? Eu imaginei que teve que ficar uma semaninha ali, a série errei. Eu só sei essa parte. A série errei. Acabou. Quero ver se você sabe, hein? Vou te botar a prova. Ah, é? Ixi, no break então eu vou dar uma estudadinha, você me fala como que é. Não, senhor. A gente tenta ver a letra aí. A série errei, rá, derrei. Aí, já está sabendo. Está melhorando, né? Agora fala para mim, que lembranças você tem da época de Rouge? Quando fala de Rouge, o que vem na sua cabeça? A primeira coisa é muita alegria. Muitos fãs eram lugares super lotados, onde quer que a gente fosse. Brasil inteiro. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez para o Nordeste, que a gente ia de ônibus. Vocês viajaram muito? Porque a gente não tinha como ir de avião, porque não tinha como chegar. E a gente ia de ônibus, aquelas viagens longas, aquelas estradas vazias. E a gente precisava parar para fazer xixi. Eram lugares, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse pisar. E a nossa música lá, sabe? Então, muita gente, muitos fãs, muito hotel. Eu me lembro de shows, 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 shows. E a gente fazendo muita bagunça. Você considera uma fase boa da sua vida? Nossa, total. E vem cá, e lá atrás, quando você era criança e brincava de ser artista, você imaginava que passaria por isso? Imaginava. Imaginava? Imaginava. Eu imaginava, porque eu sonhava todos os dias com isso. Quando todo mundo só queria, sei lá, fazer a lição de casa, antes de dormir, eu visualizava isso. Eu visualizava o mesmo... É bom que isso atrai, né? O mesmo ônibus passando na estrada e parando no meio da estrada. Eu imaginava. Olha só. Ela é uma premonitora, uma vidente, praticamente? Não, eu acho que eu trabalhei muitos anos para isso acontecer. Porque quando a oportunidade apareceu, óbvio que teve sorte. Porque eu nem me inscrevi. Eu fui inscrita. Sim. Entendeu? Então, isso foi o fator sorte. Mas a gente... Eu trabalhei muito para isso. Quando todo mundo estava saindo para a balada, eu estava trabalhando, né? Eu comecei com 15 a cantar na noite. E eu coloquei muita energia para isso acontecer, de certa forma. Tanto que aconteceu, né? E virou o que virou. É, amém. Graças a Deus. Aí teve um momento que você saiu. Sim. Porque você quis sair. E teve um momento que o Rouge retornou um período aí e te chamaram e você não quis. Isso. Por quê? É que nem a Marília e a Gabriela falaram. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você saiu e por quê você não quis voltar? Bom, eu saí porque eu estava precisando cuidar da minha saúde. Houve um momento em que eu já não conseguia mais seguir adiante. E eu achei que eu fosse atrapalhar o trabalho de todo mundo. Não só das meninas, mas da equipe toda. Eu já não tinha mais energia. E naquele instante foi a melhor decisão que eu pude fazer por mim. E eu não voltei porque eu já estava fazendo um trabalho solo. Eu estava já compondo e gravando. Inclusive eu gravei lá no Midas e tal. Produção do Renato Patriarca. E as meninas voltaram lá também com o Rick e tal. No mesmo lugar. Elas voltaram um pouco depois de eu começar a fazer a minha música. Na época eu achei que fosse meio que chocar com o que eu estava fazendo. Não ia ser contraditório. Entendeu? Fazer um som rouge e o meu som ao mesmo tempo. Se fosse qualquer... Sei lá. Talvez alguma outra pessoa tivesse voltado e aproveitado para dar uma impulsionada na carreira solo. Usando o rouge para isso. Mas eu na época achei melhor não juntar as coisas. Não juntar. Senão ia confundir a cabeça toda a sua e todo mundo. Sei. Pode ser. Pode ser que não. O que você acha? Você acha que eu estava certa? Eu acho que a pessoa tem que ter um foco. Não é? Tendo um foco... Porque assim, são trabalhos diferentes. Um é um trabalho de grupo, dançante, pop. O outro é o trabalho seu que a gente vai falar agora. Sua carreira solo. Exato. E já falando em carreira solo, você gravou um clipe, uma música que se chama Amanheceu. Isso. Que a gente vai dar uma conferida aí agora. E a gente vai falar sobre essa carreira solo dela. Roda aí. Tá aí a grande diferença do trabalho de Rouge e do trabalho do solo dela. Você vê a diferença de música, né? E eu vi também que essa música foi uma homenagem ao seu pai. Sim. Então, é uma música que, com certeza, deve te emocionar muito, né? Sim. Quer falar um pouco sobre essa letra? Sim. Na verdade, essa canção, eu fui ao velório do meu pai, ao enterro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei no meu apartamento, aquele vazio, eu peguei o violão e a melodia e a harmonia, tudo veio ao mesmo tempo. E quando eu terminei de tocar, eu senti uma emoção enorme, eu falei, obrigada, eu consegui fazer algo pra ele, assim. E essa canção, realmente, onde eu toco, as pessoas, elas se emocionam, parece que elas se sentem. E isso condiz com tudo que eu sempre pensei pra minha vida, em fazer um som que tivesse sentido pra mim, que tivesse um propósito. Quer dizer, que eu pudesse fazer algo de bom, através da música, que fosse chegar em você ou em qualquer outra pessoa. Bom, agora eu vou pedir pra você tocar ela aqui ao vivo. Você que está assistindo, sinta essa música, escute a letra e a canção que ela vai tocar é Amanheceu, da Luandrade. Amanheceu faz tanto tempo Ainda ouço teus passos pelo corredor Eu levanto e ando a pé Sem ninguém pra acompanhar E nem pra dar a mão Na minha vida você faz tanta falta Não olho teu rosto nem te vejo passar Hoje eu tomo meu café Não te espero mais voltar Guardei no coração O céu azul Hoje anda pálido Meio encabulado Anda meio blue Pra onde eu vou Sem você do lado Nada fica fácil sem o teu amor O céu azul O céu azul Hoje anda pálido, meio encabulado Anda meio blue Pra onde eu vou? Sem você do lado Nada fica fácil sem o teu amor Hoje eu tomo meu café Não te espero mais voltar Guardei no coração Eu tomo meu café Você não vai voltar Muito bem! A música Amanheceu, da Lu Andrade, aqui ao vivo no programa Brasil Ideal. Linda a canção. Obrigada. Com certeza você, acho que sempre aqui dentro toca, né? Sim. Pra você, porque foi feito uma pessoa muito especial pra você, né? Sim, sem dúvida. Na sua carreira solo, o seu estilo musical, todas as músicas que você compõe, faz, é nesse estilo, essa levadinha? Tem alguma mais animada ou não? Como que é? Tem animada sim. O que eu escrevi nos últimos anos foi bem folk mesmo, esse tipo folk romântico e tal. Mas tudo que eu tenho escrito hoje tem muito uma pegada de country e de rock. Eu amo country, eu amo pop, eu amo rock. Eu acho que no fundo eu sou pop, entende? Mas as minhas grandes influências são o country, o folk e o rock. A estrutura das minhas canções são pop. Elas são simples, sabe? Diretas, assim. O que é bom, né? Porque eu acho que eu consigo me comunicar mais fácil com as pessoas. Bom, antes de a gente, quer dizer, no segundo bloco a gente vai ouvir você cantando uma outra música, né? Mas antes do bloco você consegue tocar algum country, algum desse estilo ou não? Nossa! Ou é muita surpresa agora? Eu gosto muito do Elvis, né? Ah, legal, mas daqui a pouco, daqui a pouquinho. É, tá bom. Daqui a pouquinho, na hora que a gente for pro break, porque antes a gente vai pra um quadro, né? Tá, tá. A gente, você tira muita selfie. Bom, antes disso tem uma foto pra mostrar, se não me engano, né? Tem uma foto? Deixa eu ver. Aí, ó, você fazendo selfie. Eu acho que você faz muita selfie. Quem é esse, pessoal? Ah, ele tá aqui. Esse é o Luiz, é, meu maquiador lindo. Ah, gente, eu não faço muita selfie. Não faz muita selfie? É que eu acho que eu tenho que estar bem maquiada e bonita pra fazer selfie. Mas eu tiro muita foto com a minha cachorra. Isso é verdade. No meu Instagram, que é Luandrade Cantora, entra lá pra me seguir, tem várias fotos da Branca, que é a minha cachorra. Então, sempre que eu posso, eu tiro uma foto com ela. Então, agora você vai fazer uma selfie ao vivo. Vamos ver se você não desfoca, se você tem que ir bem. Pode ficar aí, que eu vou até aí. Tá bom. A gente vai soltar a vinhentinha. Tá bom. É isso aí, é o bônus de selfie. Ela vai fazer uma selfie nossa aqui. Vou ao lado dela, ela vai preparar o celular dela. Sim. Junto com o Instagram, vou ficar aqui. Vem cá. Um prazer te dar uma foto contigo. Vou ganhar vários seguidores. Ou ao contrário, né? Nós dois, vamos lá. Peraí, gente. Olha esse cabelo. Tem que ser selfie rápido, vem sem arrumar. É, pega rápido, ó. Mais uma, pode ser? Vai lá. Aê! Aí você escolhe uma e coloca lá no Instagram. Perfeito. Daqui a pouquinho no break você coloca. Ok. E a gente vai pro segundo bloco, daqui a pouco, e ela tocando a música do Elvis que você falou. Posso tocar? Vai lá. Manda ver. E daqui a pouco a gente volta. Você sabe que eu posso ter encontrado, sentindo em casa ou em casa. Se você não puder vir aqui, por favor, por favor, telefone. Não seja cruel. Para a heart, isso é verdade. Baby, se eu me derrubar, por algo que eu deveria ter passado. Por favor, esqueçam o passado. O futuro se vê bem. Fala, Júnior Soares. Eu sou o Diogo Portugal e tô ligado aí também no Brasil Ideal. É nóis. As vezes eu vejo você de longe Passando de novo no mesmo lugar em mim Lá no céu um avião Esqueceu de voar E eu aqui de longe vejo você passar As vezes eu fico sem te ver um tempo Só pra me dar vontade de voltar A te ver passar Feito um céu um avião Que lembrou de voar E eu aqui de longe vejo você passar Quando você vem Você sai mais ninguém Eu duvido Que exista um outro olhar Que exista um outro olhar Tão afim de ficar Cruzando o seu caminho Quando você passar Você passar de longe Eu vejo você passar Eu vejo você passar Você passar de longe É isso aí É isso aí, De Longe Aqui com a Luandrade Aqui no programa Brasil Ideal Bela música também Obrigada Agora vem cá Das suas músicas Você tem alguma preferida Alguma que você gosta mais? Sim, Amanheceu Amanheceu Sim É que é emocionante É, eu acho que ela marca o começo de uma nova fase Até então eu tinha composto várias canções Mas eu nunca falei Vou fazer, sei lá Vou voltar oficialmente Entendeu? Aí, Mind and Heart Que foi uma música que eu escrevi com a Bruna Karam E ela já começou a ser um recomeço pra mim Mas Amanheceu Foi tipo É agora Não vai ter jeito Entendi Eu fiz exatamente uma canção Que eu sempre quis fazer, sabe? Do jeito que eu sempre quis fazer Então marcou todos os lados, né? Sim Todos os sentidos É, exatamente Tem um cello, você viu? É Eu sempre quis Eu lembro No Rouge Eu lembro uma vez que eu tava num camarim No interior de não sei onde E eu olhei pras meninas e eu falei Meninas, não me levem a mal Mas eu não vejo a hora de poder fazer um som com violoncelo, piano e violão Elas, ah, tipo, deram um deboche assim E anos depois, olha só, se concretizou Concretizou Tipo, uma música 100% minha Só falando do Rouge, você tem contato com alguma delas ou não? Raramente Raramente É, às vezes a gente Na volta eu falei com elas, mandei umas mensagens e tal Mas não, não falo regularmente Bom, agora a gente vai pro nosso próximo quadro Que é a Pergunta no Escuro Ah, arrepiou aí? Medo! Bom, Pergunta no Escuro O convidado da semana anterior deixa uma pergunta pro próximo Sem saber quem é Então vamos ver qual que é a Pergunta no Escuro de hoje Roda aí Bom, a pergunta é a seguinte Na sua vida pessoal Qual a verdade que você gostaria que fosse mentira? Uau! Nossa, pesada! Pesada? Nossa, na minha vida pessoal que eu gostaria que fosse mentira Qual que é a verdade que você gostaria que fosse mentira? Solange Mello, psicóloga que teve aqui A gente falou do dia dos namorados, né? E aí ela deixou essa pergunta Eu gostaria que fosse mentira? Ah, eu gostaria que as pessoas que eu confiei e amei realmente fossem verdadeiras Nossa, pergunta pesada a resposta É Porque a gente às vezes confia nas pessoas erradas, né? Acontece Em quem a gente mais ama Aí se decepciona Exatamente Então eu gostaria que fosse mentira Bem respondido também Agora você olha pra aquela câmera e deixa sua pergunta pro próximo convidado Mas já é assim? Assim, ó Vai bola Tem um tempinho? Dois segundos Não, eu sou mais romântica Eu gostaria de saber se o seu grande sonho já foi realizado Muito bem Espero que sim Tomara, né? O sonho das pessoas, né? E o seu grande sonho já foi realizado? O meu grande sonho? Eu acho que parcialmente sim Que é ter esse contato enorme com o público Que eu sempre sonhei com a mesma coisa desde criança Que é ser uma artista que chegasse ao maior número de pessoas possível Eu tive isso com o Ruge O meu discurso na época não era exatamente o que eu gostaria de ter dito Mas também foi maravilhoso De uma forma aconteceu É, foi maravilhoso E outra coisa que eu deparei aqui agora também Você falou muito da Xuxa, que era fã da Xuxa Você fez um filme com ela, né? É, o Xuxa Abracadabra É Fiz Você conheceu a Xuxa? Não Ela é uma pessoa ilumina Conheci o Pozo Ah, esqueceu o Pozo? Conheci o Pozo Pozo original mesmo? Pozo original, quando eu tava no pré eu tirei uma foto com ele Eu tenho uma foto do Pozo No pré? Mais sorte ainda, né? Porque na infância você pôs de mostrar para todo mundo Exatamente Eu conheci a Xuxa depois Mostra até hoje Ah, eu quero ver sua foto Tá no teu Instagram? Tá no Instagram não, tá no Facebook, mas eu vou pôr no Instagram também Posta no Instagram Vou postar no Instagram Vou postar, pode deixar Minha foto com a Xuxa tá no Instagram Aí Foi maravilhoso A Xuxa, o pouco que eu tive contato com ela, ela foi muito generosa Muito generosa Ela compreendeu, ela captou de alguma forma o que eu tava vivendo naquela época Então ela foi muito generosa Então eu amo a Xuxa, eu sempre vou amar Meu pai dizia isso Eu conhecia a Xuxa quando eu tinha 7 Meu pai dizia Quando você tiver 20 você já não vai Se tiver 18 você já vai esquecer Não E meu pai tava vivo e viu que Meu, eu participei de um filme com a Xuxa Você vê, ó Que os sonhos se realizam Os sonhos se realizam, exatamente Bom, agora chegou o momento do nosso joguinho Tá bom? Chegou o momento do Verdade e Mentira, roda Verdade e Mentira Que tem o apoio do Aldo Ré Se você quiser entrar em contato com eles O telefone é 2523 1735 Tá legal? O grande apoiador Aldo Ré Bom, Verdade e Mentira tem o nosso ranking Pra ganhar o troféu Como que tá o nosso ranking? Vamos ver Primeiro lugar tá lá, ó Empatados Diogo Portugal e Solange Melo Com 90 pontos Eles sim estão disputando esse troféu que você está vendo E a Luciana vai jogar hoje aqui com a gente Pra ver se ela entra na disputa do troféu Tá bom Tá bom? Se você acertar tudo, beleza Se não acertar tudo, você vai ter que ensinar aqui Como que canta a sererê Essa parte, essa letra aí A sererê Tá, eu acho que eu lembro Você acha que você lembra? Vamos ver A gente tenta aqui Eu cantei tanto que eu acho que eu lembro Vamos que vamos A primeira e a segunda imagem valem 10 pontos A terceira valem 20 E a última valem 50 Se errar, perde metade Tá bom Tá bom? A primeira pergunta do Verdade e Mentira Pra Luandrade é essa Uma equipe tradicional de basquete Conta com 5 jogadores Pra você, essa informação é verdade ou é mentira? Ninguém da produção pode me ajudar a ir atrás do vidro, não? Ih, sem ajuda Aqui não é show do milhão Eu acho que é mentira! Aqui não é show do milhão, não Você acha que é mentira? Eu faltava aula de educação física Sério mesmo? Você nunca acompanha um jogo de basquete Então, eu cheguei a fazer basquete Mas eu não lembro, cara! Era um excelente jogador Eu sou uma excelente esportista Mas eu acho que é mentira Você acha que é mentira? Não tem 5 jogadores Na equipe de basquete Eu acho que é mentira Eu não sei de nada Não adiantaria pra mim É verdade ou é mentira? A última chance É verdade ou é mentira? Olha, povo, povo Verdade ou mentira? É mentira! Não vou mudar de vida Tem sim, 5 jogadores no time de basquete Nossa, como eu sou uma pessoa Já começou com menos 5 pontos Já entrei devendo Já entrou em negativo já Vai ter que ensinar a letra aqui A segunda pergunta vale 10 pontos também Então a segunda pergunta do Verdade ou Mentira é essa A estação de inverno se inicia no mês de junho Pra você, essa é uma afirmação É verdade ou é mentira? É verdade! Pra você, é verdade? É verdade, não é? Certeza? É É no fim de junho Vai perguntar pra mim? Sim, é no fim de junho Geralmente é no fim do mês que mudam as situações Então tá bom Pra ela, é verdade E sim, junho Vamos ver a resposta? É verdade! 10 pontinhos aqui pra Lu Eu tenho 5 Mas recuperando isso Já tá somando aqui na cabeça Tá melhor aqui Na terceira, porque eu preciso de ajuda Na terceira imagem vai 20 pontos Tá A pergunta Verdade ou Mentira é essa A capital do estado de Roraima é Porto Velho Você é boa de geografia? Nossa Ficava em recuperação Vai ser chute então? Mas eu já fui lá É, vai ser chute Então Ai que vergonha Pra você Como se impõe essa situação? As pessoas não podem saber que eu era ruim geografia Então você tá certo É verdade ou mentira? Nossa Volta aqui pra gente É verdade ou mentira? Eu gostaria como burra aqui Tá velho? Ah, mas eu acho que é mentira Mentira? É Ela falou mentira Será que a resposta é mentira? Roda! Mentira! Acertou! É boa vista a capital de Roraima Muito bem, ó Eu tenho 25 Eu tenho 15 Ganhei 20 pontinhos Na sua conta Agora a última pergunta Capricha Vale 50 Serrar perde 25 Deve ser difícil Então toma cuidado Verdade ou mentira? A pergunta que vale 50 pontos é A sigla TVS Antecessora do SBT Significava TV Estúdios É verdade ou é mentira? Essa é na área de TV De repente você acompanhou bem a SBT Será que TVS Significava TV Estúdios? Pode voltar aqui E aí? Vai chutar ou é acertar? Eu vou chutar não Pra você é mentira? Eu acho Você acha ou você tem certeza? É, eu acho Eu não acho Eu não sei Eu não sei Igual o moço do Diz Diz no vídeo Eu não sei Então? Eu não sei Mas eu acho que é mentira TV Estúdios? Sistema Brasileiro de televisão TV Estúdios TV Estúdios Eu vou ter que perguntar Que o nosso tempo está acabando TV do Silvio É mentira ou é verdade? É verdade! Meu Deus Mudou de novo Mudei Então vai lá Ela falou que TVS Quer dizer TV Estúdios Pra ela é verdade A resposta certa é Verdade! Ai, meu anjo Sou todo Meu Deus do céu Mais 50 pontos aqui pra ela Vamos ver quanto que você fez Você calculou aí ou não? Já até perdeu as contas, né? 70? 70 75? Ah, foi bem! Foi bem! Não foi? Muito obrigada Não está concorrendo Não estou? É porque você correu abaixo Mas foi bem Ficou em segundo lugar Tá bom Tá ótimo Muito bem 75 pontos Muito bem Muito obrigada Obrigada Você acha que ia mal? É, eu achei que ia mal Mas foi bem Foi bem Paguei um mico aqui Mas eu fui bem Não, não Já foram pior aqui Agora Agora Fala pra mim Como que é a letra Ela mesma Solta um pouquinho O som Só pra gente lembrar Você vai lembrar Não, não foi Eu não sei nem Eu não sei nem Eu sei lá Agora fala rápido Tá bom, gente É isso Salve nada Salve nada Menos 10 Menos 10 Menos 50 pra mim Manda um recado pro pessoal Pra gente encerrar o programa Ah, sim Eu quero convidar todo mundo Pra participar de um concurso Posso? Por favor Eu vou fazer um pocket show Quarta dia 24 E vou jantar Com os meus fãs Então vocês entram lá No acessocultural.com.br Participa dessa promoção E tirando isso Quero chamar todo mundo Pro meu show no Vermont Que vai ser quinta dia 25 E também E também Entra no meu Facebook Facebook.com.br Luandradeoficial Lá tem todas as músicas Links pra vocês ouvirem meu som E obrigada Por me receber Obrigada a você Adorei seu programa Por ter vindo aqui no programa Prazer Ideal Vamos juntar com ela O amor de feijão e ovo Vamos juntar comigo Ó, vai ser Chique Muito bom Semana que vem Estamos de volta com mais um Prazer Ideal Até lá E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho